O meu inferno Acordar e abrir jornal Uma lista infindável de todos os crimes de que eu sou cúmplice O índice da minha hipocrisia Um espetáculo de corrupção com direito a paradas militares E salvas de palmas e fatos bem lavados Porque ordena a beatificação da nossa consciência Que levemos de gala os honrosos mortos Que têm direito a sepultura na história A Provedir a TIAC a alerta anticorrupção É um serviço essencialmente de informação E de aconselhamento aos cidadãos Que têm conhecimento de algum caso de corrupção Ou de abuso Ou alguma suspeita de alguma irregularidade Ou até que no seu trabalho Estão a viver um dilema com alguma situação menos clara Portanto, o que nós tentamos fazer no trabalho da TIAC E também com este alerta anticorrupção É ir um instrumento que dê voz às pessoas Com a sua denúncia Dando-a alerta Sendo intransigente contra a corrupção Possa também ajudar, através da TIAC A fazer pressão sobre as instituições Para que esta relação de confiança Que se perdeu entre nós e os políticos Entre nós e a justiça se possa recuperar E nós possamos voltar a ter uma democracia Que funcione de forma transparente Limpa, aberta E em benefício de todos Engenheiros, arquitetos De uma sociedade Onde o excesso é uma riqueza A liderança é um estatuto E o seu renome é um dote Ou uma herança Uma sociedade que rouba Ao abrigo de uma bandeira chamada pátria Numa sociedade Que se gava De ter trocado o uso da força do tirano Pelo uso da força económica O seu fundamento Não pode ser senão a troca de interesses Essa Não é a definição de democracia Senhores burgueses É a definição de corrupção Não há Espetadores inocentes Senhores burgueses Tenham ao menos a coragem De admitir os vossos crimes Qual vai ser o nosso papel? Vamos dar o que? Vamos dar Vamos dar Aquilo que temos de melhor O sonho De sonharmos Continuamente O que é o nosso papel?